A minha festa, porque eu não quero nem saber. Meu Deus do céu! Como que a chapinha caiu, meu Deus do céu? E agora? Nossa, meu Deus, será que vai estragar essa chapinha dela? Só faltava essa, tanto que ela pediu e encomendou. Ah, não, gente, eu preciso me arrumar. Tô muito pra baixo, meu cabelo tudo tem que tá molhado pra poder assentar. Se eu não enfiar água nessa cabeça minha, o meu cabelo não presta. Eu vou emprestar a chapinha da minha amiga Luana. Tudo que eu quero, ela me empresta. Nunca ela negou nada pra mim, a minha amiga. Não, larga a mão, eu vou pra festa, eu vou pra onde tiver dia agora. Porque eu vou me arrumar, chega de ficar em casa. Eu não ganho nada em casa, quero nem saber. Essa festa eu não vou perder. Mas que eu vou me arrumar com a chapinha da minha amiga, eu vou. Olha, tem que meter água no cabelo pra poder assentar. Como que eu vou pra festa com o cabelo molhado? Não, aí eu não posso nem me arrumar com os meus vestidos que eu tenho. Com a cabeça pingando água pra poder o cabelo ficar arrumado. Eu vou emprestar a chapinha da minha amiga. Tudo que eu quero, a minha amiga me empresta. Ela é uma pessoa muito bacana, muito boa. Não, eu vou ter que sair, chega de ficar em casa. Enfiando água no cabelo pra poder o cabelo não ficar esparramado. Eu vou emprestar a chapinha dela. Vou passar e não preciso, eu tô molhando meu cabelo. Nem sei se a Luana tá aqui, vou ver se tá. Luana! Tô com a minha garganta doendo, tá rouca. Ai, eu achei que você não tava aqui. Oi, dona Maria, tudo bem? Tudo bem, Luana. Vamos entrar? Ai, eu vim te visitar. Sério? Então vamos entrar. Tudo bem com você? Vamos, vou fazer um cafezinho pra gente tomar. Eu tenho saudade da Luana, a Luana não aparece em casa, eu vou lá ver. Sério? Vamos lá, dona Maria. Vai lembrar, dona Maria. Ai, sua casa sempre limpa, como sempre. Ai, obrigada. Né, Luana? Luana, você é bem organizada, né? Eu sou. Tudo ajeitadinho, tudo arrumadinho. E aí? Ai, eu tô aqui. A senhora tá bem? Eu tô bem. É que eu fui convidada ontem pra uma festa, hoje, né? A senhora? É, Luana. Ai, eu só vivo com o meu cabelo molhado pra poder assentar, né? Porque senão ele fica assim, parecendo um bombil. Tá parecendo o meu. Ai, eu falei assim, eu vou na casa da minha amiga Luana. Eu tenho certeza absoluta que ela não vai falar não pra mim, porque nós somos muito amiga. Emprestar a sua chapinha, você me empresta. É, o quê? A chapinha, você me empresta. Pra mim, é rapidão. Eu só vou chegar em casa assim, ó. Vou secar e já passa assim, já tinha. Minha chapinha é o seguinte, dona Maria. É, eu tava, você sabe que eu preciso muito da minha chapinha, né? E eu fiquei, minha chapinha estragou, eu fiquei sem chapinha, fiquei sem condições de comprar. Aí, o Edson comprou pra mim. Aí, ele falou assim, olha, meu amor, eu não quero que você empresta pra ninguém. E aí, tá pagando as parcelas. E essa chapinha é muito alta, profissional. Então, assim, eu tenho medo de cair, quebrar, estragar. Imagina se ele souber que eu emprestei pra senhora, ele vai falar umas coisas pra mim. Não, e não precisa ele saber, não. Eu chego lá rapidão assim, ó. Eu já lavei o cabelo. Chega lá, eu vou só secar e já passo assim, eu já trago. Isso é questão de segundo. Como eu já sei que... Mas será que ele vai implicar com você? Vai. Ele é um menino assim, que ele me trata tão bem. Ele me tem tão, sabe assim, com aquele carinho todo. Acho que eu não vou falar nada. Não, ele tem todo carinho pela senhora, mas tô falando assim, o negócio de emprestar, chapinha. Porque ele não gosta que eu empreste pra ninguém. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, com quem tá trabalhando e não tá em casa, eu vou emprestar pra senhora, mas, ó, daqui uns 15 minutos eu só tenho que trazê-la. É questão de segundo, eu já tô aqui, te juro. A senhora não vai deixar cair, não vai fazer nada. Ah, pelo amor de Deus, para. Tá, então eu vou lá buscar. Aham, você sabe que eu sou cuidadosa. Ai, tá bom, dona Maria. Tá bom. Vou lá pegar, pera aí. Tá bom. Tá bom. Ai, meu Deus, por que que ela não quer fazendo essa burocracia toda pra não emprestar essa chapinha dela? Ah, para com isso. Que que é isso, amiga, pra essas coisas? Uma não tem, a outra tem. Uma não tem, a outra tem. Agora fica pôndo fulano, cicrando no meio. Que que é isso? Oxi. Fazendo esse oê todinho. Dona Maria. Oi. Aqui, ó. Ai, que bom. Ai, chapinha. Olha, é questão de segundo, eu já trago, tá? Tá. Você pode ter certeza. Eu vou só secar com o secador e já passo e já te trago. Tá bom, então. Tá bom? Tá, vou ficar esperando, tá? É questão de segundo, eu já tô aqui, tá? Tá bom, então, dona Maria. Tchau. Tchau. Ai, mas será que o Edson vai gostar? Que eu emprestei uma chapinha pra dona Maria? Ai, meu Deus do céu. Tomara que não estraga, porque se estragar, o Edson vai falar as coisas pra mim. Meu Deus. Ai, meu Deus. Agora eu vou arrumar meu cabelo. Ai, tá muito esfarofado. Eu vou arrumar ele pra minha festa, porque eu não quero nem saber. Meu Deus do céu. Como que a chapinha caiu, meu Deus do céu? E agora? Nossa, meu Deus. Será que vai estragar essa chapinha dela? Só faltava essa. Tanto que ela pediu e encomendou. Não, não tá esquentando, não. Quer saber de uma coisa? Eu vou enrolar do jeito que ela me entregou bem enroladinha. E vou falar pra ela que já fiz. Eu, hein? Coisa dos outros. Pelo amor de Deus, tanto que eu cuidei. Olha aí. Não quero nem saber. Vou levar pra ela e vou levar pra ela e vou falar pra ela que eu já fiz e já tá tudo bem. Muito obrigada. Não vou ficar com essa chapinha. Demorar nem um segundo e ela vai ver que foi muito, muito rápido. Ela não vai nem perceber que deu problema porque foi muito rápido. Não, chega já. Não quero nem saber. Vou levar pra ela. Eu vou devolver essa chapinha logo que foi muito rápido. Ela não vai perceber que a chapinha deu pra branca. Porque do jeito que ela é miserável, ela vai querer que eu dou outra chapinha. E ela não vai perceber que deu nada porque foi questão de segundo. Deixa eu ver se tá enrolado igualzinho dela. Passado uma por dentro, eu vou é devolver. Não vou ficar com ela um segundo e ela nem vai perceber de nada. Luana! Luana! Coisa dos outros. O mais que a gente cuida ainda é pouco. E foi questão de segunda, ela não vai perceber nada. Luana! Será que ela não tá? Eu vou entrar. Aproveitar que o portão tá sem chave. Será que o Edson chegou? Oi, dona Mayra! Não falei pra você que eu vinha rápido? Nossa, foi bem rápido, né? Questão de segundo. Eu falei pra você, ele não vai perceber que eu emprestei. Muito obrigada, tá? Tá do mesmo jeitinho que você me entregou. Nossa, mas foi... Tô assim, impressionada que foi muito rápido. Nem deu 15 minutos. É, mas eu falei pra você, eu falei, já que você falou que seu marido não deixava. Falei, vai... Nossa, como que ficou bem assim, tadinho, né? Falei, vai que dá uma loucura do homem chegar em casa. Ai, dona Maria, que bom que você trouxe mesmo, porque a Gornilha já tá chegando o serviço. Então, aí eu pensei comigo, vai que quando eu tô lá no portão com a Chapi, o homem chega. Falei, quer saber da coisa? Vou entregar logo. Muito obrigada, tá? De nada, dona Maria. Falei sentar, que eu vou ajeitar minhas coisas lá também, que eu tô atrasada. Tá bom, então. Obrigadão, tá? Tá, tchau. 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 Tô impressionada que a dona Maria trouxe cedo. Deu nem 15 minutos. Ai, eu vou sentar, ver o que aconteceu, né? Nossa, mas ela tá... Deixa eu tirar aqui. Não. Tá rachado. Não, peraí. Ah, não. Não acredito que a dona Maria fez isso. Ai, meu Deus, e agora? Ué, você vai falar um monte de coisa pra mim? Olá? Ela deixou cair. Ai, meu Deus do céu. Eu vou descer lá no meu quarto pra ver se tá ligando, fazendo alguma coisa. Olha isso aqui. Cara, como pode a dona Maria fazer isso comigo? Ai, meu Deus. Deixa eu colocar na tomada pra ver se tá ligando, né? Deixa eu... Deixa eu... Deixa eu... Nossa. Ela tá fria. Ai, cara. Não acredito que a dona Maria fez isso. Como que a dona Maria pode ser tão injusta comigo, né? Eu emprestei pra ela, fiz de tudo, ajudei, fui a dona Maria tomar cuidado, o Edson não pode saber, dona Maria e tal. Eu fui amiga, eu fui parceira e ela fez uma coisa dessa comigo. Quando eu entreguei pra ela, tava funcionando, tava ligando, tava escritando, tava fazendo um monte de coisa. E agora, tá ligando a tomada, ó. E tá fazendo barulhinho, ela deixou cair. Agora, e agora, meu Deus, o que eu faço? O Edson tá super certo. O Edson falou assim, meu amor, vou comprar, mas não empresta pra ninguém, meu amor. Porque quando estraga, você fica sem. E eu tenho um coração muito bom e emprestei. E o que eu fiz? Tomei nos olhos. E agora, hein, agora eu vou ficar escutando o Edson, porque tá certo, né? Ai, cara. Ô, Deus, liga, liga, liga a chapinha. Fazer o quê? Ai. Eu tenho que ficar escutando mesmo. Ai, meu Deus. Oi, amor. Oi, meu amor. E aí, tá tudo tranquilo? Tá tudo tranquilo. O que que acontece aqui? Faz a hora que eu tô vendo você com essa chapinha na mão, você não tá arrumando o cabelo, não tá fazendo nada, seu cabelo tá tranquilo. O que que foi? Ai, meu amor. Você acredita que eu emprestei a chapinha pra dona Lourdes? Ai. E aí? E aí, ela quebrou aqui, ó. Ah, você tá aí palhaçada. Você não tá falando isso aí sério, não, hein? É sério, meu amor. Emprestei. Lembra que você comportava novinha e ainda dá até queimar? Arrumada. Ó. Ó o trincado aqui. Ela vai ter que arrumar, né? Meu amor, você não tem nem condições. Ela vem todos os dias aqui pra pegar a chapinha pra fazer o cabelo. Você acha que ela vai ter condições de comprar uma chapinha pra ela? Pega a chapinha pra ir pra arrumar o cabelo, pra ir pras festas, pros bailes, você é besta de ficar emprestando sua chapinha pros outros estragar. Quantas vezes eu te falei, dona? Você pega uma coisa que a gente tá pagando, uma coisa que ainda nem foi pago e dá pros outros estragarem. Você quer agora o quê? Você quer arrumar, né? Ela vai arrumar isso aí. Vamos lá levar isso aí na casa dela pra ela arrumar. Amor, pode deixar aqui, eu vou comprar outro, porque ela não tem condições. Não, como que não tem condições? Como que todo final de semana ela se arruma pra ir pras festas, pra balar? E aí? Como que ela não tem condições? Não, pode deixar aqui, eu vou comprar uma pra mim. Ah, não tô acreditando nisso aí, não. Não, não pedi pra ninguém. Ué, esposa, quer dizer que você ainda, eu compro a chapinha pra você se arrumar, você empresta pros outros, os outros estragam, aí você vai comprar outro e eu que tô errado então agora. E ainda eu falei pra ela, eu falei assim, dona Lourdes, ó, toma cuidado pra você não deixar cair pra não quebrar, porque o Edson vai falar as coisas pra mim. Eu já não tô falando. Ela disse, não, pode deixar que eu não vou fazer nada disso. Eu já tô ficando aí com raiva de você, Luana. Não é nem da velha, de você. Você sabe que tudo hoje custa dinheiro, cara. Tudo hoje custa dinheiro, a gente já tem uma despesa alta nessa casa. A gente pega um dinheiro, às vezes até no compromisso pra pagar um negócio desse. Aí você pega essa porcaria pros outros, cara, pros outros estragar. Ah, pelo amor de Deus, hein. Dá licença, cara. Aí, já aceitou a minha porta aqui, ó. Pelo amor de Deus. Nossa, mas eu fui burra mesmo, né? Por que eu emprestei pra ela? Ah, eu não quero nem saber. Hoje eu vou falar com a Luana, pra ela me emprestar o secador. Eu quero lavar meu cabelo, secar e escovar. E vou ver se ela me arruma também as chapinhas. Na hora dela emprestar as coisas, é uma burocracia. Dá pega. É, cuida disso, cuida daquele, cuida de cair. Ah, que sacanagem dela. Ela não me empresta de ruidade. De ruidade, é de maldade. Ela é uma menina muito maldosa. Ela se mostra que é amiga minha, mas quando eu preciso dela, ela, infelizmente, ela não é amiga. Porque ela fica, cuida, cuida disso, cuida daquele, cuida daquele. Mas eu vou trazer os dois hoje. Não quero nem saber. Eu vou trazer a chapinha e o secador. Não quero nem saber. Ela é minha amiga, por que ela não pode me emprestar? Eu não tenho. Se eu tivesse, eu não tava me emprestando. Ixi. Portão cabelo. E aí, pronto. E aí, portão cabelo. Luana. Olha. Luana. Oi, dona Maria. O portão tava aberto. Ah, pode entrar. Eu falei assim, eu vou tomar café com Luana. Hoje eu não vou nem... Entra aí, dona Maria. Eu tava com saudade de você. Você não vai em casa, por nada. Então... Você tá bem? Eu tô bem. Eu também tô bem. Graças a Deus que a senhora tem a boca. Hoje eu tô de folga sem ver. Eu falei que essa peda é uma coisa. Eu não vou tomar café com Luana. Ela não vem e eu vou. Sem feita, dona Maria. Tá tudo bem? Tudo. E a senhora? Você quer um pouquinho de café? Um pouquinho. Só um pouquinho, tá? Tá bom, amiga. Eu não sou muito de tomar café. E a senhora, como tu tá as coisas? Eu tô bem, Luana. Assim, me sentindo sozinha. Aborrecida. Mas quem me diz outro, tô mais tranquila. Uhum. Por quê? Deixa eu te contar. Eu acho que meus vizinhos agora descobrirem que eu sou muito sozinha. Uhum. E sempre tem alguém lá. Sempre tem alguém. E agora danar o pau me convidar pra sair. Uhum. A minha vizinha. Eu descobri mais duas vizinhas sozinha também, como eu. E pra um delas vai, me convida. Pra um delas vai, me convida. E eu tô até gostando. Por quê? Quem diz o outro, não fico tão abandonada. Aí agora me convidaram pra uma festa. Aí eu falei, mas que festa é essa? Ai, dona Maria de Lourdes. Olha, vai ter o noivado da minha irmã. E eu quero que a senhora vá. Eu durmo, menina, que eu não sei nem com que roupa que eu vou. Porque são classe média alta. Aí vai a menina e falou assim, Ai, eu espero que a senhora venha bem arrumada. Eu espero que a senhora venha chique. E vai, vai, vai. E me falaram pra mim com que roupa que eu tenho aqui. Com sapato daqui, com não sei o quê. A senhora compra. Eu falei, filho, eu vou comprar com o quê? Aí ela falou, e a senhora vai no salão. Arruma o cabelo. Faz um novo visual no seu rosto. Eu falei, mas que salão que eu vou? Eu não tenho dinheiro, gente. Por que vocês estão insistindo pra mim? Ter o estilo de vocês? Eu não tenho como ter o estilo de vocês. Aí eu falei, bom, o cabelo eu ainda posso arrumar. Porque fico até com vergonha chateada. Falei, mas eu vou ver com Luana. Se ela me empresta o secador e a chapinha. Eu fico morrendo de vergonha, amiga. Mas eu não tenho pra quem eu pedir. Eu preciso comprar um. Ah, sei lá. Tô com o assunto da chapinha, dona Maria. Esse dia eu comprei outra. Por quê? Porque a senhora trouxe aquela chapinha que eu emprestei pra senhora. Ela tava quebrada, ela não tava ligando, não tava funcionando mais não. Luana, aquela que eu alisei meu cabelo? Sim, é aquela. Ah, não, Luana. Eu tenho certeza que a senhora deixou cair e ela rachou e quebrou. Não, então deve ser ou você, certo, trompou em alguma coisa. Não, dona Maria, eu te entreguei. Ela funcionou de boa. Com certeza o F deve ter mexido pra ver se você tá emprestando suas coisas ou não. Porque ele sabe o jeito que você guarda. E pra ver se o F vai pegar. Ah, mas Luana, na minha mão, meu amor, você sabe como que eu sou? Olha, sabe como que eu uso a sua chapinha? Tem a tomada da parede. Eu pego a toalha de rosto, dobro bem dobradinha, coloco em cima da pia, coloco a chapinha em cima da toalha, não tem como escapar, Luana. E você sabe, tem hora que eu falo assim, meu Deus, eu cuido tantas coisas dos outros que parece que eu tô com uma joia, com um ouro, ou um neném que acabou de nascer e eu fico naquilo assim, ó, põe aqui, põe ali. E da minha mão não foi, Luana, não foi absolutamente da minha mão. Porque eu, olha, eu sou no extremo com as coisas dos outros. Eu sou no extremo. Alguém deve ter derrubado você, ou o Edson. Dona Maria, a única pessoa que emprestei foi pra senhora. Eu acho que foi a senhora que derrubou, quebrou. Mas ela falou o seguinte, Dona Maria, eu vou te emprestar a chapinha e o secador. Por favor, mas, ó, por favor, eu te peço em nome da nossa amizade, não deixa cair. Porque aquele dia o Edson falou as coisas pra mim e eu comprei outra chapinha. Luana, deixa eu te falar. E eu falei o negócio pra senhora, só tem que comprar uma chapinha e o secador pra senhora, né? Eu vou comprar. Porque esse aí a gente precisa muito. Era isso aí a gente pedir pros outros, né? Era isso que eu ia te falar agora. Falei, eu vou, nem que eu atraso a minha água, a minha luz, mas eu vou comprar com o dinheiro de pagar a minha luz. Eu vou tirar e vou comprar a chapinha e o secador. Porque eu já tô até com vergonha de você. Mas minha filha, mas eu cuido, Luana. Cuido, 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 cuido. Olha, Dona Maria, vamos fazer o seguinte. Cuida um extremo. Eu vou lá pegar as denovem quatro. Vou lá pegar. Ó, por favor. É questão de seguro. Tem que ser a tira. Porque senão, se o ex souber, ou vê você com aquela chapinha, o secador, o bicho pega. Eu tô admirada. Eu tô admirada de você falar que a chapinha tá estragada porque foi segundo. Ai, que saco de um bode. Tem que ficar dando satisfação pra ela de chapinha, disso e aquilo. Que mulher nojenta. Cuida, cuida, cuida. Mais do que eu cuido. Aqui, Dona Maria. Oi, tá? Cadê, filha? Aqui, ó. Isso. Tá aqui, Dona Maria. Secador, chapinha. Mas, ó, Dona Maria, por favor. Não deixa cair. Não quebra. Luana. É original. Eles têm. É tudo profissional. É questão de segundo eu já trago pra você. Tá bom, então. Eu acho que eu vou demorar até menos do que aquele dia. Tá bom. Mas eu tenho certeza, Luana, que essa vai ser a última vez. Porque eu vou dar um jeito. Sabe por quê? Porque, filha, eu me sinto até mal de tanto que cuido. Quando eu chego em casa assim, sabe, eu me sinto até mal. Eu fico colocando mufada pra pôr suas coisas em cima. Aí eu falei, e quando é da gente? Não precisa tanta burocracia, porque você sabe que é da gente. Mas quando é dos outros, meu Jesus amado. Tá bom, Dona Maria. Pegou o secador e a chapinha, ele vai falar... A Lili vai falar um monte de coisa pra mim. Aí ela tem que entregar essas coisas antes que ele chegue. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que é outro cabelo, olha. Olha. Apesar de conta que eu não sei muito mexer com chapinha, mas tá ficando bom. Nem que seja pra prender. Ele não vai ficar aquele cabelo erguido. Arrumando na frente e o resto atrás, eu amarro ele. Eu prendo ele com a xuxa e faço uma pituca. Assentando aqui, tá bom já. Ó. É outro nível. Ó só. Tá bom. Sentando aqui. Atrás eu vou amarrar ele. Aqui vai ficar bem assentado, porque daí eu jogo assim, ó. Tá vendo? Como que ficou? Ó. Olha aí, ó. Ficou outro cabelo. Vou levar, porque vai que essa cruz dela chega aí. Esse marido dela, que ela morre de medo desse marido. Não pode emprestar nada por causa do Edson, por causa do Edson, por causa do Edson. Parece que é movida o Edson. Tem uma raiva de mulher sem graça. Qualquer coisa é o marido. Qualquer coisa é o marido. Ah. Ela começa com muita chanha. O dia que ela me emprestar de novo, eu já estrago de uma vez. Largar a mão de ser besta. Não empresto mesmo mais, mas também devolvo quebrado. Fica com muita misocrina na minha cabeça. Eu sou boa até demais, mas não me abusa, não. Tá bom. Atrás eu amarro ele, eu prendo. Tá bom assim. Deixa eu apagar a luz. Já arrumei meu cabelo, pelo menos na frente. Já tá arrumadinho. Atrás eu prendo. Faço uma pituca. Também fui rápido. Já vou devolvendo pra ela, porque é uma chatice. Com essas porcaria velha dela. Mais velha do que a série, que é que cuide. Ah, isso daqui pra mim é bagaço. Tá destrancado de novo. Deixa eu entregar logo pra ela, não. Oi. Oi, amiga. Olha, como é que eu trago? Eu trago até parecendo que tô com o neném. Entra aí. E tanto que cuido, tá bom? Ó meu cabelo, como que tá bonito. Você viu? Ó. Você viu como tá lindo? Ó. O que eu jogo e aí eu não fazia isso. Olha. Obrigado, viu? Ai. Deixa eu te falar. Obrigada, nossa. Luana, a hora que você quiser, você lava o seu, que eu escovo e passo chapinha. Tá bom? Tá bom, pode. Mas aquilo foi numa carreira tão grande que eu quase tropecei dentro de casa e caí. Sabe pra me arrumar na... Ó, 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 ó como que tá liso. Ó. Ó. Ó que coisa linda, viu? Obrigada. Eu já vou porque de repente seu marido entra e vê você com as coisas mal. Tá bom, então, dona Luz. Ele vai achar que você me emprestou. Verdade. Tá bom? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Misericórdia. O que essa mulher fez com esse cabelo dela? Ai, até a dona Luz é engraçadinha ela. Deixa eu ver se não tá nenhum trincado. Se não tá com defeito. Não, tá bonzinho. Ai, Deus. Nossa, dona Luz, sua casa é bem bonitinha, né? Você vê como que é? É tudo pequenininho, mas é coxecado. Tricô, né? Essas coisinhas. É, é arrumadinha. É pequenininho, né? Também faz... Ó, tempo que não vem. É, do tempo que você não vem mesmo. Bem bonitinha. Eu sempre, mas é eu que vou na sua. É. Você nunca vem na minha. Verdade. Olha, Luna Maria, eu vim aqui rapidão. Sim. Queria ver com a senhora. A senhora empresta o liquidificador pra mim. Faz um suco pro Edson, que o meu queimou. Meu liquidificador. É, a senhora empresta? Não, eu não empresto não, Luna. As minhas coisas... Vou te falar uma coisa, já pra você ficar sabendo as minhas coisas. Eu compro só pro meu uso. Eu não empresto pra ninguém. Pensa numa pessoa que ganha as coisas só eu. Nossa, dona Maria, mas você vai na minha casa todos os dias, né? Pega secador, chapinha e eu ainda empresto pra senhora. Se fosse assim, eu nem me emprestaria, né? Ah, mas isso tem, Luna, é problema seu. Eu não coloco arma na sua cabeça pra você me emprestar as coisas. Você me empresta, porque essa aqui é a minha filha. Isso aí não tem justificação. Ai, porque ela me empresta, eu vou lá emprestar dela. Não, eu vou sempre soube, porque essa aqui... Eu e o Edson brigamos, nós discutimos por conta da chapinha, que a senhora quebrou, a senhora quebrou. Não cobrei nada da senhora, comprei outra agora. Eu venho aqui na casa da senhora pra emprestar seu liquidificador pra mim. A senhora agora fala, não, eu empresto. Então eu vou falar um negócio pra você. Aqui vai ficar a minha amizade. Não quero mais saber da senhora. Beleza, tá? Beleza, eu já comprei chapinha mesmo, eu já comprei secador. Eu já tô tendo minhas coisas. A senhora bem lisa mesmo, né? Tô um pouco lisa. A senhora, a partir de... Não quero que você vá na minha casa. Beleza. Chapinha, secador, não sei. Não quero. Beleza. Eu só negócio, não preciso me levar, porque eu já sei pra mim. Ah, então tá bom. Vai, abre a porta e vai mesmo. Eu não sou obrigada a trabalhar e ter me lascar. Ai, porque eu emprestei o secador e meu, a minha chapinha. Que? Quero não saber de rolo, nada. Minhas coisas, minhas coisas. Eu trabalho, eu sou, me lasco pra me ter minhas coisas. Agora eu vou emprestar pros outros. Presto nada. Rapaz, ela emprestou porque ela quis. Não coloquei nem uma arma na cabeça dela. É, minhas coisas, minhas coisas. É minha. E eu cuido. Não empresto mesmo. Não empresto mesmo. O problema é dela. Deixa ela lá. Não tô ocupando mais ela mesmo. Tudo que eu tinha, que eu queria, eu já comprei. Comeu sua. Ah, de caçada. Já virada.